Olá, nossa aula hoje vai trabalhar ainda dentro do tema sustentabilidade, de conceitos macros relacionados ao tema. Nós vamos trabalhar hoje a economia verde, a economia criativa, a economia colaborativa, a questão do diálogo ambiental e a felicidade interna bruta. Bom, o nosso primeiro ponto hoje então é a economia colaborativa. O que é a economia colaborativa? Ela está nascendo, pouca gente está percebendo, mas por conta das mídias sociais. O que aconteceu? O povo entrou nas mídias sociais e se tornou, de certa forma, meio virtual. Mas acontece que está rolando um processo disso vir para a realidade. Numa das aulas eu cito a questão de conversa entre pessoas de São Paulo favorecendo a segurança. Dialogam, um ajuda a proteger a casa do outro. Tem gente que já usa o Twitter dentro de um bairro para falar que tem um determinado, vai correr de manhã, vê um cachorro marronzinho, pequenininho, perdido na rua, coloca no Twitter, que é seguido pelas pessoas do seu bairro, dizendo, olha, vi determinado cachorrinho enquanto eu corri de manhã. Será que você não é o dono? Então olha que legal essa questão da economia colaborativa, um ajudando o outro. Mas aí é mais numa de amizade. Se a gente ampliar isso, já pensou? Por exemplo, está viabilizando também a questão de aluguel de automóveis, uma coisa que está mudando um pouquinho o foco. As pessoas têm seu automóvel e muitas vezes seu automóvel passa a maior parte do tempo parada na garagem ou no trabalho. Então você usa uma, duas horas por dia seu automóvel. E as outras 22 horas? Será que dá para você alugar? Agora com as mídias sociais isso começa a ser possível. Isso é o que a gente chama de economia colaborativa. Chamamos também a questão da economia colaborativa, o diálogo que também já foi citado em uma aula aqui, e das pessoas começarem a exigir uma ciclovia através das mídias sociais, do canal virtual, protestos e tudo mais. Carona. Olha aí, no meu Facebook, eu que sou de uma cidade do interior de São Paulo chamada Jaú, com muita alegria vi eles inaugurarem a Carona Jaú São Paulo. Tem muita gente que vai para a capital, são mais ou menos 300 quilômetros, e que vai, às vezes, com o carro vazio, uma pessoa só, tem aquele monte de pedágio para pagar e tudo mais. Então as pessoas estão trabalhando, olha, eu vou para São Paulo na segunda-feira que vem, tem alguém que está indo. Olha que legal as mídias sociais vindo, trabalhando positivamente para a questão ambiental, automóvel que deixa de ir para a rua, e a pessoa acaba economizando, tanto quem vai quanto quem dá carona e tudo mais. Então isso tem que ser implementado. Troca. Gente, compra um presentinho para a criança. A criança queria aquele presentinho de todo jeito. Comprou, brincou uma semana, encostou, vira lixo. Já pensou que legal se nós conseguirmos fazer isso circular? Economia colaborativa, através das mídias sociais. Por exemplo, o brinquedo que está aqui com essa criança essa semana pode ir para outra criança na semana seguinte. E ao mesmo tempo, o brinquedo de outra criança vai vir para cá e fazer essa transferência, começar a fazer esse giro. Isso vale para a troca de informação. Falamos aqui já de carona e uma série de outras coisas que podem propiciar justamente essa economia colaborativa. Por exemplo, a venda de muitas coisas que você tem na sua casa que para você não tem mais utilidade. Pode ter utilidade para outra pessoa. Você ia fazer aquilo virar lixo, acaba virando renda e vendendo mais barato para uma outra pessoa que teria que comprar. Olha que legal a economia colaborativa dentro do conceito da sustentabilidade. Isso tem muita coisa para avançar e espera a sua contribuição também. Economia criativa. O que é economia criativa? É algo que move a nossa economia de uma forma diferente, como, por exemplo, através da arte. A arte faz parte da economia criativa. Então, a produção de quadros, a produção de cultura de um modo geral faz parte da economia criativa. E ela geralmente é pouco impactante em relação ao meio ambiente. interessante nós podermos pegar esse nicho e expandir a economia criativa como fonte de renda. Olha, gente, nesse tema eu quero me ater e pedir muita atenção de vocês, que é a questão da economia verde. Economia verde. Muita gente hoje se diz verde, se diz eco, se diz sustentável e é tudo balela. Cuidado. Nós temos que aprender a definir. Você pega uma empresa que tem um alto impacto ambiental e ela se diz, olha, eu sou ecológica e tudo mais. Espera aí. Você pode ter uma atitude em relação a essa questão da sustentabilidade, mas que o impacto ambiental é violento. Espera aí. Daí até ser verde, até ser ecológico, tem um caminhão aí de coisas nesse intermediário. Então, eu vou tentar aqui conceituar o que seria, de fato, uma economia verde. Então, o primeiro ponto, eu penso que é aquela que incorpora o custo real, ou seja, quando extrai um recurso natural do nosso meio ambiente, valora esse recurso. Então, a coisa é produzida, muitas vezes você pega algo que tem de graça, seja a água, o ar ou outras coisas que acabam recebendo a poluição, o impacto daquela transformação que a economia produz e não é valorado. Então, você incorporar no preço do produto aquilo que é, de fato, o preço que tem que ser calculado para causar a despoluição daquilo que é colocado. Um outro ponto da economia verde é justamente ter um investimento tecnológico que propicie maior eficiência. O que significa isso? Emitir menos carbono. Menos carbono na atmosfera. Então, não adianta se chamar de ecológico, de sustentável e manter o mesmo padrão de consumo, o mesmo padrão de emissão de carbono na nossa atmosfera. Outro ponto da economia é ter compromisso com bens duráveis. Então, a empresa diz eu sou ecológica, pinta a fachada de verde, mas, na verdade, o que ela faz? Ela produz uma determinada máquina de lavar roupa ou o que quer que seja, programada para sair da fábrica e durar, sei lá, três, seis meses, um ano, dois anos e quebrar para você ter que comprar peça, para você ter que comprar outra. Então, espera aí, essa empresa não tem um compromisso. Uma empresa que tem um compromisso de fato com a economia verde é aquela empresa que produz bens duráveis. temos informações de muitas firmas. Uma, para dar exemplo, de calçados que, em vez de produzir um calçado que vai arrebentar rapidinho e que vai precisar comprar outro, enfim, que gasta a sola rápido, que vai sofrer o que a gente chama de obsolescência programada, está começando a fabricar calçados mais duráveis. Então, você usa o calçado para a vida inteira. Ah, cansou daquele detalhezinho no sapato? Opa, vai lá e compra uma tirinha que eles disponibilizam para mudar de cor. Acabou a sola? Eles vendem a sola. Então, na verdade, é produzir bens duráveis que, na verdade, não vão ter a necessidade de ser renovados a cada instante. Bom, outro ponto legal da gente falar sobre a economia verde é a economia solidária, as pessoas se agruparem e poderem, dessa forma, dialogarem e criarem canais de venda, canais de compra e sistemas solidários onde, muito mais do que um tentar engolir o outro, é um ver o outro como parceiro e, dessa forma, trabalharem juntos. Ponto fundamental da economia verde, que eu não posso deixar de citar, é justamente a questão do foco. O foco sai do consumidor e passa para o bem-estar. Então, não é aquela venda a qualquer custo e, sim, o que pode propiciar um bem-estar para a nossa comunidade. Bom, a economia verde também é aquela que prevê a redução das desigualdades. Não adianta, nós temos que lembrar que o maior impacto ambiental é causado justamente pelas pessoas que acabam não sendo incluídas dentro do sistema e tem que montar sua casinha ali na beira do córrego porque não consegue comprar um terreno. Enfim, então, acabar com essa história da pessoa que pinta uma fachada de verde e se diz ecológico. Então, é um ponto muito interessante da gente trabalhar. Economia verde, sim, mas inclusiva, com seriedade, com responsabilidade. Olha, dentro desse capítulo, uma coisa que eu sou apaixonado é a questão da educação ambiental que eu prefiro chamar particularmente de diálogo ambiental. Porque quando falo em educação já lembro uma pessoa falando, todo mundo ouvindo. Diálogo ambiental é uma coisa que vai, volta, troca, a pessoa aprende. Então, é um pouquinho diferente. e vamos trabalhar isso na questão das escolas, das empresas e tudo mais. Mas tem que ser um conceito passado de forma transversal e que permeie tudo. Olha que interessante, às vezes uma prefeitura, para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, cria uma secretaria do meio ambiente para defender o meio ambiente. Então, fica aquela coisa sozinha, estanque. Então, de um lado, a secretaria do meio ambiente plantando árvores na beira do rio. Do outro lado, a prefeitura, a secretaria de obras liberando alvará para a construção de um prédio gigante num lugar congestionado na beira do rio. Então, olha a incoerência disso. Então, essa questão do diálogo ambiental, ela tem que ser transversal. Então, se aquela secretaria de planejamento ou de obras tivesse dentro de um conceito de sustentabilidade, com certeza nem iríamos precisar de uma secretaria do meio ambiente transportando isso para a nossa empresa, para a nossa escola, isso significa o quê? E não adianta ter um professor lá numa matéria falando de educação ambiental ou do diálogo ambiental. Todas as matérias têm que fazer isso. Então, tem que existir o conceito da ecologia, desse contato com a natureza, desse respeito na aula de português, na aula de matemática, na aula de geografia. Isso às vezes pode funcionar, por exemplo, com a velha horta na escola. Você colocar uma horta na escola é uma coisa fantástica. Você pode trabalhar com todos os professores. Imagine, no momento de fazer a horta, vai mexer no solo? Dá para trabalhar o professor de geografia contando sobre a história do solo, como é que chegou ali. O professor de história fala sobre a importância das culturas, das agriculturas no mundo. Então, vai para a beira do Rio Nilo, vem aqui para o Brasil. Na hora de fazer o plantio, entra o professor de matemática para ver quantas sementinhas cabem naquele espaço. Entra depois o professor de português na hora de colher para fazer uma receita. Enfim, biologia nem se diz que dá para permear tudo. Então, tratar essa questão do diálogo ambiental com transversalidade e fazer os alunos, na verdade, vivenciarem o mundo. As praças que estão próximas das escolas, das fábricas, são as grandes salas de aula. Não deixar o pessoal sentado, eu brinco, tirar as pessoas da sala de aula e viver o mundo. Tratar bioindicadores numa praça, métodos de dispersão. Tem árvore que tem sementes maravilhosas que jogam as suas sementes, o vento, o transporte, as cores, enfim. A nossa praça é uma grande sala de aula e isso tem que ser utilizado. Porque esse diálogo ambiental é nesse momento que as pessoas vão questionar, vão descobrir. Inclusive, o professor vai aprender muito com isso. Bom, como nós acabamos de falar da questão do diálogo ambiental, isso envolve toda uma holística, uma aura, um respeito pelas pessoas, uma mudança na mentalidade daquele professor falando, apontando o dedo para o aluno que tem só que ouvir e transitar essa informação. O professor aprendeu, o professor saber ouvir, o professor conseguir chegar e criar uma relação gostosa de amor, de amizade, de respeito entre todos. Interessante analisar, inclusive, isso muito discutido na Rio+, o conceito do produto interno bruto, o famoso PIB, que mede, as Nações Unidas mede o país pela riqueza que produz, é a soma de tudo que o país produz. Bom, mas tem muita coisa que a gente produz e que não é medido financeiramente. Aliás, muitas vezes aquele poderio financeiro significa pouco ou nada para trazer a felicidade para as pessoas. E quem está duvidando de mim, eu gostaria que olhasse um pouquinho no Butão, que é um país lá da Ásia que, quando chegou a Nações Unidas, disse assim, vamos instituir o produto interno bruto para ver quanto vocês produzem de riqueza, eles viram e disseram, olha, aqui nós não estamos interessados, na verdade, quanto se produz de riqueza, mas sim, o quanto o nosso povo está satisfeito e feliz. E daí nasceu o conceito de felicidade interna bruta que mede o grau de satisfação das pessoas nos países. Porque os estudos mais recentes mostram dois dados extremamente importantes para a gente colocar isso. no mundo no mundo de hoje capitalista, consumista, egoísta, nós vemos e associamos muitas vezes a riqueza como sinônimo de felicidade. E os estudos mostram que o gráfico é um pouco diferente desse conceito. Generalizando, para poder até traçar o gráfico, disse o seguinte, quando a pessoa não tem nada, dificilmente ser feliz, porque não tem às vezes o que comer e tudo mais. Conforme vai subindo o poder aquisitivo da pessoa, vai subindo a felicidade até um determinado momento que a felicidade é máxima onde a pessoa tem as suas necessidades satisfeitas e um pouquinho mais para guardar, para reservar para um futuro, para a velhice, enfim, para fazer uma viagem e tudo mais. aí a partir daquele momento a pessoa começa a ganhar mais, a felicidade começa a diminuir em vez de aumentar. Tanto que tem países ricos com alto índice de suicídio e pensa aí você que está me assistindo, às vezes você sai com um carro mais bonito na rua, as pessoas que realmente gostam de você vêm e falam parabéns, você merece. Mas uma boa quantidade de pessoas olha e fala carrão novo, está ganhando bem, então transfere aquela inveja, aquela coisa que não é muito interessante, acaba sendo pesado também para a gente receber aquele tipo de olhar de inveja. E quantas famílias hoje, gente, brigam por conta de herança, quantas famílias se desfazem por conta disso e nem dizer aí, gente que eu já vi torcendo para pai, mãe, cunhado, cunhada, genro, nora, morrer para poder ficar com herança e ficar bem. Choca a gente dizer isso, mas hipocrisia, a gente não trazer a baila esse tema quando estamos tratando desse assunto. E o segundo dado do estudo, quando a gente fala de felicidade interna bruta que vale a pena a gente trazer, é exatamente a questão da idade e a felicidade. muita gente acha que a felicidade só é possível em determinado momento da vida. Olha que interessante, o gráfico aí é assim, a pessoa nasce, a criança não tem nenhum tipo de preocupação, é extremamente feliz. Conforme ela vai chegando aí, vai crescendo, a felicidade dela vai diminuindo, isso sempre generalizando, lógico, para poder traçar o gráfico. E a infelicidade da pessoa é maior por volta dos 30 anos de idade. e depois, conforme a idade vai passando, essa felicidade volta a aumentar, ao contrário do que muita gente pensa. Então é interessante a gente ver esses conceitos para colocar na nossa pauta, na nossa vida, a questão da felicidade e desassociar esse tema da riqueza. Porque nós já temos provas científicas de que não estão intimamente ligados. E viva a vida! Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto